E talvez você achou que estava no controle da situação, mas de repente você descobre que o cara é casado, quando ele diz que não era, ou talvez ele diz pra você que está apaixonado, mas que não quer compromisso sério com ninguém. Ele inventa uma discussão por ciúmes, faz você se sentir culpada, depois desliga o celular por vários dias, e do nada, quando você menos espera, depois de você gastar os dedinhos, ele insiste em ligar várias vezes. E você cansada de ver aquilo, você vai lá e atende, chateada e magoada com ele, você desliga o telefone na cara dele. Então ele volta a ligar, ou talvez ele bata o ponto na sua casa todos os dias, até te convencer que ele foi um bobo, que fez você passar por tudo aquilo que não precisaria passar. E com aquele charme sedutor, ele inventa mil desculpas esparrapadas, até te convencer que ele é o cara. Então, você finge que acredita, e aí você caiu na lábia do sujeito, e acabou de cair numa cilada. E ele te testa, te testa, e como uma criança ele vai lá, dá o doce depois chega. E aí você vai alimentando essa situação, e vai vivendo o céu e o inferno. E se você estiver apaixonada por ele, hum, daí ferrou de vez. Eu me chamo Michele Vernier, sou coach de mulheres, especialista em entender a lógica de alguns homens, então não generalize, não é todos que são assim. Eu atuo no canal do Youtube, no SOS Mulheres, por Michele Vernier, que quer dizer, O Segredo de um Vírus Subconsciente. E eu vou ajudar você como identificar se ele está te enrolando ou não desde o início. E como você sair dessa. E talvez você esteja se perguntando por que é que você continua querendo um cara que você não quer, que não tem nada a ver com você. Você sabe como de fato eles realmente pensam, que não é nada daquilo que a gente pensa a respeito deles? Pois é, alguns guardam segredos a sete chaves. São inteligentes, ardilosos e estratégicos. Então cuidado, não tente adivinhar os pensamentos dele. Não entre nesse jogo. Talvez você tenha se separado, é uma mulher bacana, bonita e inteligente. E acha que tem o dedo podre? Não tem. Você apenas não está em sintonia com os seus desejos por causa das frustrações da vida. E se você quer aprender a se conectar com a sua alma gêmea, aquela mais compatível com você e não com o malandro frio, calculista que tem más intenções com você, essas e outras perguntas você acompanha nessa série de quatro vídeos gratuitos. Então inscreva-se no canal SOS Mulheres por Michele Garnier, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo. E se você não aguenta mais passar por micos ou fazer papel de ridícula ao lado dele, e deseja fortemente uma mudança, deseja realmente atrair a sua alma gêmea mais compatível com você, então eu estou te esperando no próximo vídeo. Um super beijo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho